Olá, boa tarde e bem-vindo a Cabo Verde Magazine, boa informação na língua de terra. Vamos conferir o resumo de notícias que se marca dia de hoje na País. Presidente da República promulga o Orçamento de Estado para 2023 e endereça a Presidente da Assembleia Nacional sem leitura de documento, onde ele expõe uma longa lista de recomendações destaque para aumento de salário na administração pública e um eventual inconstitucionalidade orgânico de artigo 6º de lei que aprovou o Orçamento de Estado para 2023. Para o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, argumentos de Presidente da República ter reabriu o debate que já tinha sido feito no Parlamento. PICV concordou com a observação feita para o Presidente da República. O Presidente do Partido Tambarina vinha com importantes alertas de chefe de Estado e foi aquela que espera que o Governo toque o rumo de governação, nomeadamente uma maior contenção de despesas a público e, assim porém, canaliza recursos para a população que mais está sentindo efeitos de crise. O CIDI parcelado afirma que o Governo, que está aberto a diálogo, mora a propor o chefe de Estado, João Santos Luiz, foi que, se for intenção de governo, tem espaço no âmbito do Orçamento de Estado para 2023 para tomar medidas a favor de classes mais carenciadas e de população que também enfrenta um 2023 difícil. Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva visita, esta quinta-feira, estruturas de saúde no município de Santa Cruz. O objetivo foi constatar o funcionamento do centro de saúde de Cancelo e levar uma mensagem de boas festas a profissionais de delegacia de saúde de aquele município. Um grupo de passageiros continua preso na Ilha de Maio depois de ontem 70 ilhas, cancelando a viagem de Ribadora, chateando esta pedia quem de direito para assumir consequências. Tem casos de passageiros que já perdessem as viagens para os Estados Unidos e esta continua na incerteza de viagens. Na Via Liberdade ia ter que fazer viagem para a Ilha de Maio na final de tarde de ontem, só que, de acordo com informações de companhia, devido a condições de marca, foi possível tracar na Porto de Maio. Para isso, foi necessário regressar para a cidade de praia com todo o passageiro que estava a bordo, enquanto que esse querer viajava de maio para a praia, acaba para ficar na Porto Inglês. E nossa reportagem registra a sua reclamação para parte de passageiros. É onde não fica quase na meia rua, porque nós já não tínhamos aqueles três dias para não pagar o hotel, não entregar carro, não entregar tudo, depois cancelado, nós já não tínhamos que ficar na rua. Deus paga aquela senhora de residência que fala, não, eu só fico ali, não aguenta, não aguenta, mas, no entanto, nós já nunca tínhamos nada, você imagina, nem comida, nem nada, porque tudo, aquele plano que nós fazíamos, não tínhamos qual é para aqueles três dias. Nós não tínhamos que o praia é limitado. E depois já perdemos a passagem, mentindo que eles estavam no aeroporto ontem, 11h55. Ela entrou de passagem ali para não comprar mais 880 conto, para entrar na Bahia. Não tem que ter na Bahia. Ninguém que está responsável. Ninguém que está responsável. Então, é coisa que a entidade acaba de dar, não tem que ter joia, porque não na marca não está bem ali, para não investir nas terras, para não passar, não sabe. Então, o que não é bem, não está filma, não está lembra, não está motiva maltas para tornar bem. Qual é a situação ali de que está na vontade de bem? Minha própria, não tem vontade de bem ali, mas, para quê? Nunca tem outra forma de apelir isso, a não ser por um ato vergonhoso, de irresponsabilidade de se ver em Terilhas. Porque é-se também mandar uma mensagem, onde que está a falar, mas por razões técnicas. Mas nunca pôde, e a nossa viagem foi cancelada. Por razões técnicas, depois, as pessoas que dão a informação, falam agora, nós que já entregam a chave, e a maioria que não está fica. Eu falo, não, se o problema é que o mar está bravo, coisa parecida, é-se que está responsável, mas só se as cancela a viagem. Eu entendo ali no documento, que entendo ali, que as cancela a viagem. Depois, pergunte-lhe, para dar o número de pessoas, se ele tem o número de pessoas responsável, chama um senhor que vende o bilhete, logo ele está saindo de lá, ou também chama, ninguém já está responsável. Portanto, como é que se quer falar, resumindo e concluindo isso, isso é uma falta de respeito para passageiro. Com maio, essa está funda maio cada vez mais. A minha e a minha é tribunal, se crê Deston, mas com essa falta de respeito, não está bem tribunal com isso. No contato que não teve com o CV em Terilhas, não foi informado de que houve sim problemas de tempo e que a viagem deve ser retomada ainda nesta quinta-feira. O diretor de operações de CV em Terilhas afirma que mau tempo impede a liberdade de atracar na Porto Inglês na Ilha de Maio. Nesta quarta-feira, Carlos Dias sublinha que o comandante tenta durante uma hora a aproximação e a atracagem, mas condições de tempo que a permitiu, por isso o navio foi obrigado a regressar a Porto de Praia. Novo viagem foi agendado para esta quinta-feira na navio em Terilhas. O navio de liberdade saiu de Porto de Praia com 164 passageiros com o destino ali de maio para o primeiro de 12 viagens que estava previsto ser realizado para a ilha de Porto Inglês nesta quarta-feira. Estado de tempo que a permitiu a operação de atracagem na Porto Inglês. Segundo o diretor de operações de Cabo Verde em Terilhas, comandante de liberdade faz várias tentativas, mas é que consiga e traque a navio para o modo mau tempo. O navio chegou às 13h25, o comandante fez várias tentativas para atracar o navio e não o conseguiu fazer. Portanto, teve uma hora, das 13h25 às 14h20 ou às 14h30, a fazer tentativas para atracar o navio, não o tendo conseguido. Partiram-se dois cabos, ele fez o seu melhor, não o conseguiu atracar e voltou. E voltou e regressou para a praia. A reclamação, eu lamento, eu entendo que as pessoas estejam frustradas e ansiosas para chegar aos seus destinos. Agora, dependeu da natureza, a natureza não permitiu quando o navio atracasse e de maneira quando o navio voltou para trás. Portanto, é tão simples quanto isso. Não há nada a fazer. CV Interilhas programa nova viagem para a Ilha de Maio, nesta quinta-feira, com uma autoembarcação para transportar 300 passageiros. Mas a carga com o destino Ilha de Maio, cata a ser transportado para motivo de segurança. O tempo, em princípio, irá manter-se e nós vamos fazer uma tentativa hoje às 12h. Vão voltar-se a ser transportado? Sim, vamos com outro navio. Portanto, vai outro navio fazer a viagem, vai sair agora ao meio-dia. E não vamos levar a carga, vamos levar-se simplesmente os passageiros. E estamos esperançados que realmente consigamos fazer o desembarco dos passageiros ainda hoje. Carlos Dias, Flá, que tempo que atende o dado na operação de atracagem com navios de CV Interilhas, se me contisse, nesta quarta-feira, também, na Boa Vista. Nós, ainda ontem, tivemos também problemas no cais da Boa Vista, onde o navio Dona Tortuta teve muitas dificuldades de atracar. Lá o conseguiu fazer, mas não houve operações de carga, penso eu. Não estavam previstas operações de carga, precisamente por causa do tempo. Não sei se o conseguiram fazer ou não. Em relação ao dia de hoje, em relação à retoma da viagem, contém não se prefejo. Portanto, o dia vai fazer a viagem com passageiros, mas não vai fazer descarga. Portanto, não vai haver condições para fazer operações de carga. Simplesmente, precisamente, nós, precisamente, neste preciso momento, eu tenho já também queixas de carregadores que querem levar a sua carga, carga pressível, carga que é necessária, portanto, para as festas. Mas o próprio comandante do navio diz que não há condições. As pessoas no Porto também dizem que não há condições e ele não aceita carga. Portanto, vamos só levar passageiros por esse impedimento da natureza. Durante a quinta-feira, CV Interilha programa um novo viagem para a Ilha de Maio com uma outra embarcação mais grande e que transporta 300 passageiros. Mora fica ali, então, e passageiros já foi transportado para a Ilha de Maio. Já tem quatro meses que alguns bravenses têm estado a sofrer com o problema de luz. Responsável de letra na ilha garantiu hoje a inforprese que a situação fica resolvida para completo na final de dia de hoje. Nos últimos quatro meses, a população de Brava tem registrado cortes constantes de luz. Tio 10, que desde o mês de agosto, jobou a comunicação social para reclamar de constrangimentos, onde, além de falta de luz, já esteve alguns danos material. Para piorar a situação, na Bespa Natal, cortes de luz causam grandes constrangimentos, principalmente nos estabelecimentos comerciais, que querem atender os seus clientes, se tem um pouco mais tarde. De parte de letra, segundo o responsável local, foi feito um esforço grande para resolver o problema, mas só no final de dia de hoje, ele pode ficar resolvido completamente. Edivaldo Lopes, fraquece quarta-feira, 28, é se conseguir recuperar um de que os grupos de maior potência, com um alternador que chega de cidade e de praia, onde estava com o podro. E para hoje, segunda-feira, volta de quatro horas à tarde, tem mais um corte para desativar um grupo de gerador que está na central elétrica de Nova Sintra e que, nesse período, o sábado gera energia para a cidade e que a previsão é de uma hora depois, tudo fica resolvido para o modo de grupo da fica operacional depois da desativação. Edivaldo Lopes, fraquece quarta-feira, que tem uma maior garantia de serviço, tem um grupo de maior potência, que está na manutenção geral e, em poucos dias, deve ficar pronto e que está em andamento processo para comprar dois geradores de 800 kV. Na São Filipe Fogo, uma família se queixa de infiltração de esgoto de casa de seu vizinho na sua moradia. Cansado de reclamar, eles denunciam a situação que, segundo a Efrange, tem quase três anos de atração. Infiltração de água de esgoto está bem de casa vizinho. Tem esse prédio que fica atrás de casa de João e Gabriela, na Cobon, cidade de São Filipe. Ele tem estado de adjuntar água suja com um cheiro insuportável. Muita uma televisão, para bem ali, para bem onde, e coisa que você está passando, para a modo de lançar uma câmara que você está resolvendo esse problema, não é do que eu poderia ficar em sofrimento ali, mas, para a modo de, isso que eu tinha muito tempo, eles bem ali, e arquiteto bem, vai para Pico Guentes, esse cabo normaliza. Mas nesse momento ali, mais de seis meses, e agora dentro desse cabo, que eu tenho conta? O fogão que estava ali, naquele lado, lá, assim, que o fogão estava trabalhando, eu te guess que o fogão tinha, ele parou até trabalhando. Ele vai comprar outro fogão, para Natal ele vai à casa de alguém para fazer bolo, para dizer, mãe, que tem fogão, para ele ficar arrebentado, ele arrebentado lá, água, tu sai de calma ali dentro da casa, isso é incomoda, tudo arrebentado. E todo dia? Todo dia, todo dia, mulher tem que ter três, quatro, ou quatro balas de água para o barboço. Não. Mas é de noite, como Guentes, talvez essa turma abenca, l'água, tu tá ficando arrebentado ali, toda coisa, não dá aquele filho, mas é de noite, que tinha o filho fazer, e aquele que está, mas é de noite, de dia em hoje, é como o dia é o manchilho. Principalmente, de para a manhã, está aqui na bonte, e aí, aquele cabo boiado, de arrebentado, para a minha bolsa, para a minha pade de lixo, para a minha pade de arrebentado. Ele vai comprar seis sacos de cimento, ele vai cimentar esse cabo ali, para a mão de que é largo, de que é cabo, que eu sou pergunto. Já se contacta a Câmara Municipal de São Filipe, para denunciar a situação, mas ainda, nenhuma resposta. Diante de um ano, está aqui em Câmara, está aqui brigando, está aqui, para a mão desse, que se resolve em público. Ele vai, arquiteto já vem ali, engenheiro já vem ali, e, nesse momento, está pedindo um telefone de gente, está para mais, se chama, gente, que te responde, mas só que, casa é rendada, quem que te recebe dinheiro de renda, ele que é responsável, para fazer tudo o que está ali. João, está falando, mas ele está de braços cruzado, para a mão, proprietário de casa, se está na América. Dona de casa se está na América. Minha filha, que também vai fazer, bom mesmo, não está, já se põe, bom, nunca pode fazer violência. Não, e por mim, com a idade, que não tem, nunca pode fazer violência, nenhum filho, nunca tem que deixar para fazer. Esta pediu apoio, para quem de direito, de obede a situação, e se quem encontrado, não via, para resolver, esse problema, que se põe em risco, saúde física, e psicológica, como também, qualidade de vida, das família, esta prometendo, a prazo de 15 dias, recorrer, a tribunal. O mosquito está mordendo, de noite, quem está ficando doido, nunca se põe, de noite, mais na rua, quem está sa, ainda hoje, que se tira, para a morte, que ele tem o porto aberto, desde para a mãe, tem hora, não está abrindo, de noite, não está abrindo, não está abrindo, não está abrindo, não está abrindo, para tirar, com essa foca. Se não tivesse a menor, disse assim, nunca se como que, que o menor pode estar, até coisa. 15 dias, se que também resolvesse o problema, não está a tribunar, ele está a tribunar, para resolver esse problema. Um curto intervalo, também dentro de instantes. Até já. O que sobe assim, começa a te acompanhar, no que é esse, uma parte de Cabo Verde Magazine, com informação na língua de terra. Câmara Municipal de Mosteiro, promoveu ontem, terceiro gala municipal de desporto, onde teve como tema, construindo o município de campeões, e foi galardoado 15 personalidades, entre ex-atletas, dirigentes, árbitros, e também treinadores. Construindo o município de campeões, foi lema desse terceiro gala de desporto, realizado para a Câmara Municipal de Mosteiro, no auditório Pedro Pires. A atleta Micaela Rodrigues, que há tempos liga em a campeã nacional de atletismo, nas diferentes categorias, foi única distinguida, com diploma de reconhecimento. Fica-te contente e orgulhosa de mim, e recebe-me para mim, mas reconheço o meu esforço e o meu trabalho, ao longo de ques anos que a gente teve no atletismo. Mas a moral continua e melhora também. Ainda distinguido com diplomas de reconhecimento, escala de futebol Sumbango Sport, nadador Marcelino Teixeira, para além de patrocinadores Cita e empresários Felipe Gomes e Rubem Gomes. Já pagas melhor de ano, distinguido 15 personalidades na diferentes categorias, entre ex-treinadores, atletas e árbitros. Ailton Macedo ganha melhor treinador de ano. Agradeço aos meus colegas, da equipa técnica, e para a maior licença, eu consegui ganhar esse prêmio ali. Embora que o prêmio ganhe de forma individual, mas junto com esse, eu quero fazer todo aquele trabalho na época passada, que é reconhecer, que hoje eu fui nomeado treinador do ano ali no Conselho de Mosteiro. Meio o árbitro assistente, Bapa Manuel Rodrigues, que aproveitei esse momento para anunciar fim de carreira na arbitragem na próxima época. É um enriquecimento daquilo que eu fiz durante esse tempo como árbitro. Por isso que lá na plateia, na Santa Flama, é o último ano, porque a idade que te permite também para estar mais no futebol, e para a chance também mais nova, mas sempre te acompanhar. Em termina a carreira, manca-se de ser arbitragem, porque a minha colaboração era sempre para os meus colegas árbitros, ou para tudo o que é sentido de esporte, onde eu colabora. No levantamento de peso, prêmio Bapa campeão nacional na categoria de 83 quilos, Malik Rizende. Hoje eu estou contente, como eu fui homenageado, e treino mais, para conseguir mais objetivos, para ir mais para frente. E se você está bem mais longe, eu não estou bem, porque eu fui campeão nacional em nível de Cabo Verde. Ainda distinguido também, melhor atleta de ano, na masculino e feminino, melhor dirigente de esportivo, melhor árbitro, melhor futebolista de ano, melhor jogador de futsal, melhor equipa de ano, na basquetebol e futebol, vencedor de Tessa Alírio de Pina, vencedor em Terzanas, e melhor jornalista de ano. Para Fábio Vieira, presidente de Câmara Municipal de Musteiro, esse é um reconhecimento justo, e uma forma de desenvolver esporte no município. É escusado dizer que a Câmara Municipal de Musteiros tem dispensado uma atenção especial ao desporto. Ao longo de vários anos, tem implementado uma diversidade enorme de políticas públicas, que, do meu ponto de vista, se tem traduzido no desenvolvimento integrado do desporto, e, por outro lado, políticas públicas que têm contribuído para a elevação do nível de competitividade, e, sobretudo, para a elevação do status quo do desporto, a nível de musteiros. A galha do desporto é também uma forma de elevação e valorização do património desportivo do nosso Conselho, assumindo-se este evento como o ponto mais alto do reconhecimento público a entidades e personalidades desportivas. Depois de alguns anos sem fazer duas galhas no município, Câmara Municipal de Musteiro torna decidida bem prêmios a que é o melhor desporto. São Nicolauense, Vá de Fonseca, ganha-se quarta-feira a prova de São Silvestre no ciclismo de estrada feito na cidade de Porto Novo para a associação regional de aquela modalidade na região desportiva. Cidade, Morro Tubarão, Cidade, Cabo Sem, Cidade. Foi aquele percurso feito para os nove ciclistas que estavam a te representar, as duas regiões da Sintonton, São Sente e São Nicolau, um circuito de quase 65 quilômetros. Mote foi dote dois voltas. Jovem de São Nicolau, Vá de Fonseca corta a meta na primeiro lugar. Ele fez uma hora e cinquenta e oito minutos e, modo a dizer nós, ele fica bastante contente. Eu estou contente porque é um tipo de bojo neste último tempo, então, nunca dá de esperar ganhar a corrida, de qualquer maneira. Mas, conforme a correr de corrida, um bate-se em ti corpo, um bate-se, eu estava em um grupo um bocadinho grande ainda, um bate-se, eu tinha cada vez um, eu bato despertei, eu bato despertei. Então, quando eu morro, eu não ficava trecho, e era só plano, em plano normalmente, em plano nunca ficava, então, não dá como decidir, eu lutar porque a primeira, e acabar, calhar, eu consegui. Ruben Júnior, da Conselho de Ribeira Grande, fez-lhe um hora e cinquenta e nove minutos e ele conquistou segundo lugar. Na terceiro lugar, fica Nelly Cruz, jovem da Sonsente, que completa a prova na duas horas. Esses dois têm bem de dizer que, acho que ficar contente com o resultado, modo de prova, foi muito bem disputado. Me senti feliz ter ficado no segundo lugar, inclusive aí no Porto, não tenho trabalhado um bocote para estudar aí também, na minha melhor forma possível. A sensação de felicidade é mais um pódio, mais um pódio ainda por cima na corrida de São Silvestre. É uma corrida extremamente cansativa, competitiva também, mas põe o resultado de muito acolho. Prova de São Silvestre foi a última atividade realizada de Sone pela Associação Regional de Ciclismo de Porto Novo e, segundo o presidente Absalão Gertrudes, balanço é positivo. Não tive nove ciclistas, três anos consegui completar a prova por causa de fúdios e alguns problemas mecânicos, mas seis terminam a prova com sucesso. Não tive nenhum queda, então o balanço é positivo. Não termina mais um ano que cerca de 80% da plana de nossa atividade desse ano foi cumprido. Então, é uma maneira, em grande, de terminar esse ano que se prova de São Silvestre. Depois da corrida que os vencedores recebem troféus e prémios monetários, Ivoitembe entregou certificados de reconhecimento a algumas instituições que têm contribuído para o desenvolvimento do ciclismo na Porto Novo. Boa Senhora do Atleta e Santiago Norte, onde o Ministério de Cultura e Indústrias Criativas promover na Rua Peronal de Somada maior terreiro de Batuco do Mundo, Abraão Vicente, anuncia que o Ministério de Cultura se aprometer e eleva eventos das naturezas somadas tudo de forma a promover esse gênero musical. Maior terreiro de Batuco do Mundo na Rua Peronal de Somada, gênero que tratisse a minha expressão musical original de povo califordiano. Para Somada ser um bigo de Batuco e para no celebre, ali na onde que não nasce, que me nasce, essa grande festividade, essa grande tradição. Essa tradição que nos atabem põe não só o património nacional, mas no que põe património de humanidade sima morna e sima tudo que o outro gênero musical na Cabo Verde. Hoje, não está de início a um momento que também cabe a mais. Que ele é o primeiro mês que nos faze, mas todo ano não está passando a fazer ali na Somada esse encontro nacional de Batuco. Ministro Abraão Vicente te promete trazer de diaspora grupos de Batucareira afim também desmarca a presença na eventos. Sima aquele encontro ali, está bata cria com o tempo nossa ideia é trazer grupos de Batucareira que estão na todo o mundo para não venha em contra ali na Somada. Incretamente, presta-lhe uma palavra a Batucareira de Maio que infelizmente de Batucareira. Onde o mar sabe bravo é que consiga tomar barco para se ver em Santiago. Aqui no Junta Maio com Santiago é que é a única ilha que tem Batuco. Oportunidade para a Batucareira a figura popular de Batucareira que tradicional profere alguns mensagens. da Batucareira e da Batucareira encarnado mulher é água mulher é açúcar mulher é mel mulher é doce mulher é de mundo interno. Nha Balila com o papel de Batuco na afirmação de identidade cabo-verdiana. Presidente de Câmara deposa a partir de palco e manifesta satisfação pelo facto de Assumada acolhe esse tipo de evento e está expressa perante a comunicação social intenção dessa iniciativa ser promovido todo ano na Assumada. Santa Catarina é um grande celeiro de Batuco efetivamente portanto Simão Flanta torna a reiteira ali nada mais justo do que trazer terreiro de Batuco para o nosso município nós é um município que tem mais grupos ativos de Batuco portanto é justo e o terreiro de cultura no fundo está abarca tudo o município está trazendo Batuco de tudo o município também hoje estava previsto o transe Batuco de Ilha do Maio que por razões alheias a essa vontade que foi possível mas bom ano não está conseguindo reunir maior terreiro de Batuco ali na Santa Catarina ali na nossa rua Pedonel que está transitando grupos de Batuco de Cabo Verde e quem sabe para próximos eventos trazer grupos de Batuco de Diáspora também Princesito e Teresa de Grupo Tradição de Terra também está sob o palco para a brilhante público presente Batuco na terreira na somada e rainha das ilhas é mais novo trabalho de instrumentista Manel de Candinho que se vai ser apresentado amanhã ali na cidade de Praia esse segundo álbum instrumental de músico natural de São Domingos que está com nove faixas e é que conta com mornas de tudo ilhas um viagem para ilhas de Cabo Verde na som de instrumentos que resume na morna músico da flama nome rainha das ilhas a ser segundo álbum instrumentalista e para modo esse género morna está ultrapassa arquipélago e deixa de ser algo exclusivo de Cabo Verdeanos morna morna a ele é o género musical que é o mais cabo-verdeano que tem ele é rainha porque ele não tem ele no ponto máximo tanto rainha que ele transcende Cabo Verde passa a ser mais de Cabo Verde que o próprio Cabo Verde e salta toda a fronteira agora já é patrimônio portanto é aquele género musical mais grande que ele tem agora porque é aquele que se mais conhecido no mundo Rainha das Ilhas está conta com nove faixas e Manel de Candinho da Flama onde que é o objetivo desse trabalho é mostra a originalidade de compositores desde música de Cabo Verde que é património imaterial de humanidade o ano tem nove faixas e 14 temas porque tem algumas faixas que tem mais que um tema por exemplo na casa de Ilha de Santo Antão tem mais que um tema porque em Contempla ela é mais que um compositor e São Vicente também tem mais que um compositor lá Maio também e Fogo portanto um sabá mostra tudo ilha um sabá prova uma morna que existe na tudo ilha porque aqui não vai refletir sobre morna não estou a dizer mas tudo e qualquer ilha de Cabo Verde tem grandes compositores de morna grandes compositores de morna quer dizer que quem que está compõe morna é que a tua base nunca nem imita ninguém quer dizer que morna está na ele Ex-músico lá de São Domingos promete-me esse espetáculo de apresentação de seu novo trabalho sabá ser bem diferente e morna sabá ser tocado e ouvido no penúltimo dia de semestre que é dezembro em meio de dezembro o mês que me propõe a cabeça a mostra e Cabo Verde inteiro uma morna e de facto rainha de nossa terra Simão Manil Noves lá naquele disco vai ser um concerto diferente de tudo o outro concerto feito até agora para a forma que se planeado e a forma de ser apresentado amanhã a partir de 21 horas nosso teleno auditório Jorge Barbosa Auditório Nacional te apresenta álbum Rainha das Ilhas que é o viagem de Santo Antão a Brava apresentando morna no instrumental Para quem é que te deseja fazer um viagem para ilhas habitadas de Cabo Verde num preço barato de mil escudos apenas a partir de auditório Jorge Barbosa esse é um propósito para a sexta-feira mas claro é um viagem na sonde morna de Santo Antão a Brava o estado e o e o não é um viagem e o e o e e o e o